E aí, neguinho, favela da original Começa a rebolar Fogo no skunk, toma fuma-fuku Drink de bandida é o uísque, Red Bull Respeita os morador que é pra ficar sussu Então vamos marolar Se o produto tá bom, a loja tá rendendo Então liga o vapor pra ver o movimento Sempre atento com os maus elementos Que o nome nem preciso citar Se tá suave, então prossegue o baile Que cinco da matina ainda não é tarde Escuta o beat, sente o grave Elas rebola E os maloca com o dedo pro ar Hoje tem baile de favela Põe um doze mola, meia na canela Bermada, ciclone, camisa com vulgo nas costas E a lente 24K Só ouvindo os parceiros, só os verdadeiros Quem é de verdade, nós conta no dedo Bico olha, treme, fica com medo Só no jeito de andar Peguei a meiota, fui pro Bela Vista O ronco do foguete e as dons é latista Quando o beat bate com o grave Elas começam a rebolar Fogo no skunk, toma fuma fuque Drink de bandida, uísque, red bull Respeito os morador que é pra ficar sussu Então vamos marolar Se o produto tá bom, a loja tá rendendo Então liga o vapor pra ver o movimento Sempre atento com os maus elementos Que o nome nem preciso citar Se tá suave, então prossegue o baile Que cinco da matina ainda não é tarde Escuta o beat, sente o grave Elas rebola E os maloca com o dedo pro ar E aí, nigga, em Favela do Original E aí, nigga, em Favela do Original É, nigga, em Favela do Original É, nigga, em Favela do Original Tchau, tchau.